Não vou permitir que o voo roube a minha alegria Lutas servem pra me ensinar a depender de Deus Todo dia, se o meu momento é chegar, eu estou sendo provado Deus participa de tudo, nada é em mim, nada é por acaso Se o meu momento, Deus está vendo Nunca vai passar, Deus vai transformar em alegria o meu lamento E não demora a pior do lugar E pelos olhos da fé, vejo Deus contando a sua história Levante a mão pra adorar e te dar Vou outra vez, mas sei que vou conseguir Sem a presença de Deus, eu não me atrevo a sair daqui Eu vou passar pelo fogo outra vez Mas vou estar me guardando em Deus Pois quando estou em mim, eu vou ter uma flor na minha alberdora Passo pelo fogo outra vez, Deus está Eu não vou permitir que o fogo roube a minha alegria Você vem pra me ensinar a depender de Deus Todo dia E se o meu momento é chegar, eu estou sendo provado E Deus participa de tudo, nada é em vão Nada é por acaso Se está doendo Deus está doendo Deus está doendo Deus está doendo Deus vai transformar em alegria o meu lamento Deus está doendo E não demora a minha prova E pelos olhos da fé, vejo Deus contando a minha história Deus, eu vou passar pelo fogo outra vez Eu vou deixar me guardando em mim Que a presença de Deus Eu vou passar pelo fogo outra vez Eu vou passar pelo fogo outra vez Eu vou deixar me guardando em mim Está sofrendo Mas também está aprendendo Mas também Toda promessa Tem o tempo de espera Mas Deus já decretou Vitória nessa guerra Fica tranquilo E não se desespera Mas se foi Deus que te prometeu A promessa está de pé A promessa está de pé Chega na porta Fica na barra De que ele me andou Que ele me andou O teu inimigo Não consegue Ficar de pé Fica tranquilo Deus está providenciando O seu inimigo O seu inimigo será substituído Por um hino de vitória O seu inimigo será substituído Por um hino de vitória O seu inimigo será substituído O seu inimigo será substituído O seu inimigo será substituído Tem um sorriso te esperando, esse dia Tem um sorriso te esperando, esse dia Tem um sorriso te esperando, esse dia Que eu tenho é bem maior Pois só eu sei Então recebe, recebe, recebe um abraço meu Pois da sua vida cuido eu O que eu tenho é bem maior Pois só eu sei do amanhã Então recebe, recebe um abraço meu Pois da sua vida cuido eu Agradeço a oportunidade no nome de Jesus